E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Nubank, hein? Desta vez eu vou ensinar pra você como ativar o cadastro positivo, beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então, pra que serve o cadastro positivo, né? O cadastro positivo da Nubank vai ajudar você a aumentar seu score. Você pagando direitinho vai ser mais um no seu score. Pra que serve esse score? Muitas empresas, quando você vai pedir um empréstimo, um financiamento, um crédito, aonde que eles vão pesquisar? Eles vão pesquisar o seu score pra ver se você é um ótimo pagador ou não. Então, vamos lá ativar nosso cadastro positivo na Nubank, hein? Vamos lá? Você clica aqui na setinha de baixo do seu nome, depois vem em perfil, penúltimo lá embaixo, ativar cadastro positivo. O cadastro positivo é um serviço que usa o seu histórico de pagamentos para melhorar o seu crédito no mercado. Ativar o cadastro positivo. Se o cadastro positivo foi ativado, em breve poderemos usar os seus dados positivos para melhorar a sua experiência na Nubank. Ok? É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Nalã? Fui! Eu sou Nui, eu sou Nui!